Pra você trabalhar direito, você tem que ter um escritório bem montado, né? Uma mesa prática, com gavetas, uma cadeira gostosa, um armário que você possa ter todas as suas coisas à mão. E pra isso, o Didata Móveis monta um showroom pra você com tudo que precisa pra escritório, consultório, hospital, enfim, qualquer pessoa que precise de uma boa cadeira, uma boa mesa, um bom armário, certo? Vou falar com a Nilzete. Entende tudo de móveis, tudo bem? Tudo, Cris, como pai. Tudo jóia. Olha, vou te passar a presa, porque eles estão com uma promoção que é de arrebentar. Esse rack aqui é um rack pra micro, já vem com suporte pra torre, pro mouse, pro estabilizador, quer dizer... Olha, ótimo, você colocar em casa, colocar em qualquer lugar. Quanto você falou que tá esse? Apenas 3 de 33, Cris. Três parcelas de 33? Exatamente. Eu acho baratésimo, gente, mesmo, porque, bom, é um material caro. Quer ver, essa mesa aqui é uma mesa secretária, você falou, né, Nilzete? Exatamente. De quanto ela mede? Ela tem 1,26 por 75, com fechadura nas duas gavetas e eu estou vendendo essa mesa por apenas 3 de 40. 3 de 40? Olha que preço bárbara, olha que atrás ali de má, você que é um escritório mais sofisticado. Linda! Gente, tem cada móvel aqui que você não acredita. Qual cadeira é essa aqui, que é a presidente que você falou? Isso mesmo. Tem cara de presidente de empresa, não tem? Essa tá saindo quanto? Por apenas 3 de 33. 3 de 33? Uma cadeira começa em várias cores ou só nessa cor? Eu tenho preta e vermelha. Ai, que maravilha! E essa que eu tava sentada, essa azul, que é uma gracinha, gostosa, com rodinha saindo quanto? Apenas 3 de 19, com regulagem de altura também. Esquecemos de dizer que a cadeira presidente, ela tem regulagem de altura e reclinação. Gente, mas 10, 10. Tão 10 que eu vou fazer tudo sentada. É bom, né? Uma cadeira boa. Vem cá, Nilzete. Avenida Bandeirantes, 1925, na Vila Olímpia, 866-1402. Segunda, sexta, das 8h às 19h. Sábado, das 8h às 16h. Essa promoção fica até dia 4 de janeiro. Didatas Móveis não vai perder. Começa o ano já com o escritório bem montadinho, bonitinho. Só trabalhando na paz. É ou não é? Exatamente. A matriz, que é no Butantã, na Avenida Magalhães de Castro, 1285. Didatas Móveis. Didatas Móveis.